Quando a ferramenta acabou ganhando visibilidade, o Twitch ganhou visibilidade, as pessoas gostaram muito desse formato, de você estar assistindo, você estar participando, você estar interagindo, a forma com que você consome conteúdo mudou bastante, e a Twitch estava muito preparada para isso. A Twitch foi fundada em 2005 como uma categoria dedicada a gameplays na plataforma de streaming JustinTV, onde os usuários podiam transmitir e assistir a diversos momentos do dia a dia de outros usuários. Com o sucesso da categoria, em 2011, a Twitch se separou da JustinTV e em 2014 foi comprada pela Amazon por 970 milhões de dólares. Nessa época, começou a expandir seu foco para além dos jogos, atingindo outras categorias como música, esportes e temas da vida cotidiana. A Twitch trabalha com o conceito de construir comunidades ao redor de assuntos em comum, tendo seu próprio sistema de benefícios aos parceiros. Atualmente, a plataforma promete ser um lugar onde milhões de pessoas se reúnem diariamente para conversar, interagir e criar seu próprio entretenimento ao vivo. Eu acho que hoje ela está muito mais mainstream, né? De lá para cá, a Twitch sempre foi muito focada nesse criador de conteúdo, né? Que ele faz muitas horas de transmissão ali no dia a dia e ela sempre foi muito focada em comunidade, né? Então, acho que está no DNA da Twitch você conseguir dar ferramentas para o criador de conteúdo se interagir com o público, sabe? Criar sua comunidade, recompensar sua comunidade, interagir com ela e isso foi uma coisa assim que sempre, como, vamos imaginar que o alicerce da Twitch sempre foi focando nesse objetivo quando a gente teve esses últimos anos, principalmente na pandemia onde as pessoas, a sociedade começou a consumir conteúdo de uma outra maneira. Eu acho que quando a ferramenta acabou ganhando visibilidade e o Twitch ganhou visibilidade as pessoas gostaram muito desse formato, né? De você estar assistindo, você estar participando, você estar interagindo a forma com que você consome conteúdo mudou bastante e a Twitch estava muito preparada para isso. Então, eu acho que, apesar de, assim, ferramentas foram adicionadas mas o DNA, ele já continuou o mesmo. Ela começou muito focada em determinados jogos que eram os jogos que faziam sentido na época, né? Que o game, ele até, em 2011, né? O game, ele até era uma comunidade, a gente pode dizer, mais nichada e bem menos mainstream do que é hoje, né? Então, como, na medida em que o game foi se aproximando do entretenimento a gente foi vendo o cenário se desenvolver a gente foi vendo novos games crescerem, ganharem notoriedade ganharem o interesse das pessoas a gente passou a ter mais games gerando interesse e mais criadores produzindo conteúdo sobre mais games na medida que isso foi crescendo o papel da Twitch também foi se ampliando Então, hoje, por exemplo, a gente teve ali no pré-pandemia a Twitch no seu auge com games, né? Tipo, era o lugar para você assistir live dos seus creators favoritos de game Só que aí, com a pandemia, né? A gente passou a ficar tão mais próximo desse tipo de conteúdo a gente passou a buscar, a gente passou a ter mais sede por ver mais coisas ao vivo, né? E aí eu acho que a Twitch hoje não foi um canal de game ao vivo mas um canal de entretenimento ao vivo O sentido da plataforma ter começado mais com games foi porque realmente é uma comunidade que está à frente E aí, com o tempo, outras pessoas, né? Do que foi o meu caso também, que eu venho, né? Tenho esse DNA dos games, mas que eu também sempre fiquei muito atento a todo tipo de, principalmente esporte, né? Seja o eletrônico, seja o convencional Eu olhei e falei, cara, isso para mim é uma ferramenta onde dá a possibilidade de você ter uma emissora, né? Igual antes você, né? Tinha ali o rádio e você teve a criação de muitos rádios muito podcast que as pessoas olhavam e falavam Putz, agora eu com um microfone eu consigo fazer um programa que pode concorrer com grandes emissoras de rádio, né? No audiovisual, acho que também, né? Nessa parte de streaming não foi diferente Eu comecei a olhar e falar, cara, eu com um computador e uma câmera eu consigo fazer uma transmissão, né? Se eu tenho eventos para transmitir, se eu tenho coisas para trazer se eu posso criar, né? Porque antes eu não tinha os direitos de transmissão Então eu sempre tentava criar uma linguagem que eu achava que fosse moderna Que eu falava, a gente tem o esporte eletrônico que é o novo, a gente tem o esporte convencional que é o tradicional E eu acho que a linguagem do esporte tradicional ela é mais antiga E a linguagem do esporte eletrônico ela tem que ser diferente Então o que eu trouxe foi uma linguagem diferente que funcionou para o esporte eletrônico e hoje funciona para qualquer esporte Uma parte chave da Twitch é você criar uma rotina junto com a sua comunidade Então você tem que educar ele Então assim, toda terça-feira, 8 da noite eu abro a minha live, sabe? Então essa agenda é muito importante Aí o Twitch tem algumas ferramentas para isso Ele te permite dar a sua agenda De acordo com o nível que você tem se você é associado, parceiro Você desbloqueia a feature que a audiência consegue ser avisada, notificada quando você está ao vivo Então é muito sobre você também construir essa rotina e agenda de criação de conteúdo com a sua audiência e ir educando quando você vai estar ao vivo É muito importante também usar as outras redes sociais de apoio Então a gente vê os creators avisando vou abrir live na Twitch agora e aí leva para lá Então usar as outras plataformas também para alavancar o seu trabalho na Twitch também é importante Vai ser o quarto ano que a gente é o segundo canal mais assistido do planeta da Twitch em língua portuguesa é disparado o maior canal do planeta E assim, eu acho que o segredo disso foi justamente construir sempre pensando na comunidade Eu nunca foquei só no conteúdo Eu acho que você tem muitas pessoas que trazem conteúdos incríveis Eu brinco muito de dizer não adianta você fazer o melhor espetinho no quintal de trás da sua casa Às vezes o espetinho que as pessoas vão querer consumir mais é aquele que está num bom ponto na porta de uma faculdade ou na porta de um metrô Então eu acho que esse lance de eu olhar muito para a comunidade e falar, eu vou trazer um bom conteúdo mas eu vou trazer um conteúdo que vai de acordo com a comunidade e ter um carinho com essa comunidade eu acho que isso fez toda a diferença Mais até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto